...secretária, professora da Série, e eu queria dizer a vocês que, realmente, como o Rita disse, todos ganham, mas a comunidade, o município como um todo, ganha muito mais, porque muito mais do que o conhecimento que vocês tiveram durante todo esse semestre, aprendendo algumas urgências e emergências que vocês podem fazer, que são viáveis, como a primeira turma, realmente, eu sei que já fez, e o Zulí já conseguiu até salvar uma criança com engasso, não é verdade? Sim. Então, assim, a gente sabe que, com esse projeto, a gente desenvolve uma coisa muito importante, e principalmente, a cidadania. Então, eu respeito pelos outros, o cuidado com os outros, a atenção com os outros. Então, isso vocês vão levar para o resto da vida de vocês, que é fundamental e que é muito importante. Então, eu queria que, aqui, agradecer também aos professores, ao diretor das unidades, que se classificaram, a vocês, especialmente, na Série, por ter abraçado esse projeto, que, inicialmente, sendo do Senhor e da Saúde. Muito obrigada por todo o apoio que você tem dado. Se não fosse o apoio que você desce, esse momento não existiria. Parabéns para você, Viva, Viva. Falou tudo, tá vendo? Realmente, então, gente, parabéns a todos vocês, e cada vez que vocês falarem do projeto Sambuzinho, conversarem com os colegas, para não estarem passando trotas, e ajudando as outras crianças e adultos também, vocês também, vocês também coloquem dentro das escolas, com os vizinhos, a importância para eles também quererem participar. Vamos divulgar o projeto para cada...